Pensou em economia, pensou em variedade, passa lá na Ligue Zarp. Ligue Zarp, seu supermercado com preço de atacado. Ligue Zarp, quer promoção e preço baixo de verdade, passa lá na Ligue Zarp. Quer promoção e preço baixo de verdade, passa lá na Ligue Zarp. Ligue Zarp, seu supermercado com preço de atacado. Natal Parnamirim Caicó.